Oi pessoal, tudo bem? Então, tô aqui hoje pra falar dessas belezuras, as botas de cano longo pra deixar o nosso guarda-roupa de inverno mais chique e fashionista Então, a bota de cano longo, gente, é um clássico do guarda-roupa de inverno entra ano, sai ano e ela tá sempre ali, firme e forte Então, hoje eu trouxe 10 looks, inspiração pra vocês de como usar as botas de cano longo Vai ser um troca-troca danado de roupa aqui, mas tá bem divertido o vídeo vocês vão dar boas risadas e no fim vão ter 10 inspirações incríveis pra vocês super fácil de fazer, prática, coisas que você talvez já tenha no seu guarda-roupa e fica toda linda, produzida, toda fashionista Eu já vou pedindo aí, se vocês gostarem do vídeo, no final dá um joinha ou se quiser dar um joinha agora já dá também, eu agradeço E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho também, esse que tá aqui do lado Só assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber E olha também aí embaixo na descrição do vídeo, tem várias coisas bem legais sobre tendências de moda, de looks do dia, várias coisas Vale a pena conferir, tá aqui embaixo na descrição do vídeo Gente, esse aqui já faz parte de um dos meus looks Essa é a camisa do Mike, que eu roubei do guarda-roupa dele pra produzir um look bem legal e fashionista Fica até o finalzinho do vídeo que você vai ver a produção bem legal que eu fiz com essa camisa super fashion, super trendy Então vamos deixar de conversa e vamos lá com os nossos looks, né? Vamos lá! Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal